Domingo da gastronomia, aqui é Márcio Cabral, chefe de marketing gastronômico. Hoje é um bom domingo para se fazer esse cardápio. Vai ser moranga de camarão. E olha só, já estou separando aqui os camarões, daqui a pouco eu vou limpá-los. E é isso aí. E na evolução do prato eu vou mostrando como que eu vou fazer. Eu estou cortando aqui a tampa da moranga. Tem que ser uma moranga bem madurinha, do jeito que está. Olha, moranga média, não muito grande. E um detalhe, gente. Esse biquinho tem que estar ressecado. Se ele estiver verde, não vale a pena. Agora, olha só, mostra aqui dentro. Eu vou ter que limpar toda a abóbora, deixar ela limpinha. Mas essa tampa, eu tenho que deixá-la preparada, tá? Porque ela vai voltar para fazer o refogado do camarão com catupiry, ok? Como a areia do chumô, olha só essa, que delícia que ela está. Bota aí o tomate. E agora, olha só. E aí, olha só. E aí, olha só. E aí, o que serve? Tchau, tchau.